Olá, no programa de hoje vamos falar de uma paixão nacional, não futebol, carros e a legislação que permite modificá-los. Eu sou Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça, que começa agora. Esse é o vai-vem das cidades brasileiras. Em todo o país, a frota já chega a quase 50 milhões de automóveis, de acordo com os dados do Departamento Nacional de Trânsito. São muitos automóveis e muita gente precisando deles. E a tendência, apesar da crise econômica, é de mais carros nas ruas. Pela quantidade de habitantes, a gente vai chegar no mesmo nível dos países como a Europa e os Estados Unidos. Então nós ainda temos um mercado de uns 45 milhões de veículos novos ainda para entrar. A rotina da Kátia todos os dias começa logo cedo. Nós do Repórter Justiça acompanhamos. E tudo começa com um companheiro inseparável, um carro. Pegamos uma carona com ela. São cerca de 50 quilômetros rodados todos os dias pela supervisora. Eu tenho um planejamento semanal, então de rodar em todas as lojas. E sem o carro, ela acredita que não conseguiria fazer tudo isso. Impossível, porque em cada loja eu tenho que passar ali média de 40 minutos. Mas a dependência começou antes. A partir do momento que eu tive minha filha, eu vi que eu precisaria de um carro. Porque eu não dava conta, né? Levar para a escola, ir trabalhar. E é muito difícil tudo isso, né? A Kátia já se envolveu em três acidentes. Em duas batidas, ela admite a culpa. Estava falando ao celular. E hoje eu tenho o hábito de não atender quando eu estou dirigindo. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, no artigo 252, é infração média dirigir o veículo utilizando aparelho celular ou fones de ouvido. O motorista perde quatro pontos na carteira de habilitação e é obrigado a pagar R$ 85,13 de multa. É importante ressaltar ainda que o levantamento da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego aponta que o motorista leva de 3 a 5 segundos para voltar a atenção para o volante depois de ler ou digitar uma mensagem. O tempo é suficiente para perder de 17 a 30 metros de distância para tomar qualquer atitude como frear ou parar. Bom, vamos voltar para a carona com a Kátia. Ela conta que foi um drama quando o carro estava na oficina. Nossa Senhora! E o martílio pior foi ficar, porque eu fiquei aí 30 dias, né? E que de 30 dias foi para 45. Aí eu tinha um carro reserva lá da seguradora que era 15 dias. E aí o restante, a minha chefe emprestou o carro. Mas a vida com carro não é só facilidade. Um dos problemas é conseguir estacionar. Tivemos que parar um pouco mais longe para encontrar uma vaga. Foi preciso fazer uma caminhada até uma das lojas supervisionadas pela Kátia. Então vamos deixar ela trabalhar um pouco. Na loja de cosméticos, a supervisora fica atenta a todos os detalhes. E as visitas não param por aí? A rotina é frenética. Continuamos acompanhando a Kátia a outros pontos de venda. Ela conversa com os funcionários da empresa e já parte para outra loja. Mas antes, uma paradinha para falar um pouco mais com a gente. Eu consigo estacionar num local legal, né? Se eu chegar cedo, bem cedo. Tipo 7h30, 8h da manhã aqui. E não é só nesse ponto da cidade. Na maioria eu tenho essa dificuldade com o estacionamento. E o trânsito te estressa? Muito, muito. Eu mesma não imagino fazendo, vindo para aqui às 6h da tarde. Então o jeito é fazer o planejamento. Tem horário ali de pico, tipo 1h da tarde, meio-dia de manhã. Eu não tenho como vir para duas lojas nesse horário, porque eu sei que eu vou ficar aí 40 minutos média no trânsito. Se não mudar essa ideia de se ter a mobilidade urbana baseada só no transporte individual. Cidades grandes, maiores, como o Rio e São Paulo, eu acho que a imobilidade já é atual. Vamos então deixar a Kátia continuar a rotina dela. E será que os motoristas são dependentes dos carros? Vamos perguntar? É impossível. Por quê? Não é questão de luxo, não. É útil. E aqui em Brasília o transporte público é de péssima qualidade. No dia a dia mesmo, não tem como viver assim. É um companheiro seu? É meu companheiro. Com tanta gente pensando assim, é difícil encontrar um espacinho, uma vaga. Na capital do país, por exemplo, cidade planejada para os automóveis, os sinais de falta de espaço estão por todos os lugares. Olha só a quantidade estacionada em local proibido. Para o doutor em transporte, Arthur Moraes, isso acontece em todo o país. As nossas cidades não estão preparadas e a nossa população também não está preparada para isso. Porque mesmo tendo essa quantidade de veículos nesses países, vamos dizer, mais desenvolvidos, o veículo não é utilizado para esses deslocamentos diários. Casa, trabalho, trabalho, casa, para escola. Normalmente eles utilizam o transporte coletivo. Agora vamos conhecer o Bacelar. Essa é a rotina dele como motorista profissional. O Bacelar faz o transporte escolar um trabalho feito com muita dedicação. É uma pessoa tranquila, né? Que tenha condição de lidar com até mesmo, às vezes, conversas, barulhos de crianças, né? E quando as crianças estão agitadas, fazendo barulho? A gente para o carro, conversa com os alunos e pede um pouco de calma para que a gente possa fazer o nosso serviço, né? Então, normalmente eles atendem. Bom, agora vamos dar uma olhada no veículo. Na hora de contratar o transporte escolar, o Bacelar, que tem 20 anos de experiência, estava me explicando que uma das primeiras coisas que os pais precisam ver, vou pedir para a gente aproximar aqui, é essa autorização de tráfego. Duas vezes ao ano, ela precisa ser renovada pelo DETRAN. Outra coisa muito importante, vamos abrir aqui a bamba, sei lá, é sempre um item de segurança, né? O primordial de todo veículo, que é o cinto de segurança. Sempre que um estudante vai sentar, ele tem que pegar aqui o cinto de dois pontos e afivelar. O motorista pode começar a colocar o carro em movimento sem o cinto de segurança afivelado ou não, Bacelar? O que tem que ser o comportamento? Negativo. Ele tem que aguardar o aluno fivelar, né? No caso, se for um aluno de uma maior idade, ele mesmo põe o seu próprio cinto. Agora, se for uma criança, o próprio motorista tem que descer do carro e se certificar e colocar o cinto de segurança no aluno. Os pais, eles precisam verificar as condições gerais também do veículo? O que você recomenda? E verificar os itens de segurança, permissão, conhecer o motorista, condição do carro. Esse é o básico, né? Se todos não estiverem com o cinto, o veículo pode ser multado. A infração é considerada grave pelo Código de Trânsito. A multa é de R$ 127,69, mais cinco pontos na carteira de habilitação. O Bacelar conscientiza os estudantes. Tem que ter uma boa conversa, né? Mostrar, porque a gente não pode chegar exigindo. Tem que mostrar para ele que é uma questão de segurança, para ele mesmo. Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostrou que 20% da população não usa o cinto de segurança no banco da frente. A situação é ainda mais grave nos bancos traseiros. Metade dos entrevistados admitiu que não usa o equipamento obrigatório. Os veículos do transporte escolar precisam ainda ser identificados, com nome e faixa amarela. Ter tacógrafo para registrar velocidade, entre outras obrigações. Mas tem uma coisa que não está no Código de Trânsito e acaba acontecendo. Com a convivência diária, motorista e estudantes viram bons amigos. Tem criança que a gente começa a transportar com seus 3, 4 anos, leva até faculdade, quer dizer, é um longo tempo de convivência. Realmente é... você se apega muito. Música 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 Música